Meu nome é Isaac Baio, eu estou aqui com o Guilherme, vou passar uma posição do piano e do bom no Plata. Tá pra fumar? Quando guarda fechada, eu saí com o piano, com o piano quase que eu entrei no piano. Meu adversário foi, defendeu com o bom Plata. Vou segurar com a mão, uma faixa, tá? Vou sair, eu não vou cruzar os meus pés aqui em cima, vou deixar ele apoiado aqui. Vou acompanhar a posição. Vem igual com a minha mão, essa mão eu seguro e essa mão vem aqui na bola. Vou forçar a posição, eu volto na terra. Vamos lá. Faz que em todo o campo. Fiquei em palácio. Vai sair da posição que ele apoiou. Já tem meu dedo, tá? Ima, uma bola boa? Não, eu não. Tiro as minhas pernas. Menina a bola boa? A força, a força. A força, o outro corpo. Eu vou piorar a bola boa. Obrigado.